Bem pessoal, vamos lá. Dia 24 do 6 de 2019, aula de Biologia Geral, GSA 107, para a turma 20A da Biologia. O assunto hoje é o término dessa parte de circulação placentária. Vamos falar sobre gêmeos também, tá bom? É coisa rápida. Na realidade a outra aula se estendeu um pouco mais, porque eu ficava lutando para achar as coisas no computador, o pessoal veio, a aula parou duas vezes, porque o pessoal estava abrindo o armário, foi algum de vocês que trancou aquele armário ali? Não sei como é que conseguiu. Par de baixo do armário de lá, estava com problema no trinco e quarta-feira eu dei aula e não consegui fechar, aí eu deixei ele encostado. Aí cheguei hoje e estava fechado, alguém fechou, aí a ele até me ajudou a abrir, a gente não conseguiu, eu chamei o pessoal, veio o socorro para conseguir abrir o armário ali. Qualquer hora a gente vai ficar realmente com os modelos presos sem conseguir usar. Bem, então, o que que eu deixei até aqui para falar com vocês, isso aqui eu tinha esquecido, esqueci de falar sobre, ainda na parte de cordão umbilical, falar sobre a hernia umbilical fisiológica, eu falei? Falei na outra aula? Falei, então acabou, né? Mas já fui confundindo as coisas, tá vendo? Então, o que que eu preciso falar? Sobre a barreira hemato-placentária. O que que é a barreira hemato-placentária? É a barreira que separa o sangue materno do sangue fetal. Essa barreira, ela vai ser composta pelos tecidos da velocidade coriônica. Então, ela é composta pelo cincício, pelo cito-trofoblaste, pelo mesoderma e pelo endotélio dos vasos, pela parede dos vasos. Então, ela vai separar o sangue da mãe, que está no seio interviloso, do sangue do bebê, que está dentro dos vasos dos capilares aqui, da velocidade coriônica, tá? Barreira hemato-placentária, formada pelo cincício, cito-mesoderma e endotélio do vaso, tá? Ela impede o contato dos sangues. Além disso, nessa barreira, nós temos a presença de umas células que são os primos dos macrófobos. Lembram do macrófobo? O macrófobo é uma célula que no sangue se chama monócito, que invade o conjuntivo e lá vira habitante permanente. Se ele invade os ossos, vira osteoclasto. Se invade o tecido nervoso, vira micróglia. Se invade o pulmão, célula de poeira. Se invade o fígado, célula de Kupfer, o que seriam essas células? Células fagocitárias. Quando ela invade a velocidade, ela vai passar a se chamar célula de Hofbauer. Ela vai proteger o bebê contra substâncias que tentam atravessar a barreira hemato-placentária, tá? Que separa o sangue na placenta. O que que acontece? Essas células não são infalíveis. De vez em quando, elas vão ser, elas vão falhar. E vão falhar, por exemplo, no caso da nicotina, que atravessa a barreira hemato-placentária. No caso do citomegalovírus, que atravessa a barreira hemato-placentária. E naquele caso também, do vírus da Zika, não é isso? O que que o vírus da Zika faz? Ele consegue invadir a barreira hemato-placentária, entra dentro das células de Hofbauer e passa a integrar o seu genoma ao genoma da célula de Hofbauer. É aquilo que vocês aprenderam lá no colégio e aprenderam aqui também na parte de microbiologia. Ciclo lisogênico do vírus, não é isso? Então ele fica escondido na forma de ciclo lisogênico e depois o que que ele faz? Ele pega, consegue se multiplicar no interior da célula de Hofbauer e de uma vezada só são produzidos centenas, milhares de partículas virais que vão atacar, que vão entrar no interior do embrião. E aí, esse vírus da Zika, ele tem tropismo, ou seja, ele tem preferência pelo tecido nervoso. Então o que que ele vai fazer? Ele vai invadir o tecido nervoso em formação e causar, por exemplo, o que a gente chama de microcefalia, lembra disso? É o caso do vírus da Zika, que está sendo bastante falado por aí. Tudo bem gente, tranquilo com isso? Então era o que faltou falar de placenta. O que que eu preciso que vocês guardem na placenta? Aquela história da estrutura da placenta, do funcionamento da placenta. Então a gente colocou aqui, né? A Júlia me ajudou. A gente colocou o fluxo do CO2 e o fluxo do oxigênio pra gente ter dois parâmetros aí pra avaliar. Então aí vocês entenderam, entendendo essa estrutura e o fluxo já é suficiente pra mim. Alguma dúvida nessa parte? Tranquilo? Bem, então eu queria falar agora com vocês sobre gêmeos, tá? Que é a nossa última matéria. O que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui então, vou voltar pra cá, placenta ainda, placenta, placenta, gêmeos. Eu tenho então, deixa eu apagar aqui. A gente tem dois grandes tipos de gêmeos, tá? Os gêmeos chamados popularmente de fraternos e os gêmeos chamados popularmente de idênticos. Primeira coisa que a gente tem que abolir são essas duas nomenclaturas. Porque fraterno quer dizer simplesmente irmão. Fraterno é irmão. Fraternidade e irmandade é a mesma coisa. Então, todo gêmeo é irmão do outro, então você chamar gêmeos irmãos não quer dizer nada. Então, vamos abandonar o termo fraterno. Idêntico também é um termo infeliz, porque gêmeo idêntico não existe, aliás, nenhum indivíduo igual ao outro. Mesmo que você tenha um par de gêmeos idênticos que tenham o mesmo DNA, o perfil proteico deles é diferente. Ou seja, a expressão do DNA é diferente porque esses dois ou três ou quatro indivíduos idênticos, eles, em termos de DNA, eles estão sujeitos a pressões ambientais diferentes. E isso acontecendo, o perfil proteico deles é diferente. Então, dois gêmeos idênticos podem ter, vão ter DNA igual, mas vão ter perfil proteico diferente. Vão ter impressões digitais diferentes. Vão ter marcações da íris diferentes. Por quê? Porque impressões digitais e marcações da íris são duas coisas que dependem do ambiente. Então, no final das contas, conforme eu já até falei aqui, a gente não tem dois indivíduos idênticos. Então, vamos abolir a história de idênticos também. Um dos sinônimos de fraterno é bivitelino. Se a gente for olhar, a gente vai olhar daqui a pouco, todos os gêmeos fraternos são bivitelinos? É verdade. Então, tudo bem. Mas o oposto a bivitelino é o monovitelino. Bivitelino é, tem dois sacos vitelinos. Todo gêmeo fraterno tem dois sacos vitelinos, é verdade. Mas nem todo idêntico tem um saco só, monovitelino. Você tem os gêmeos idênticos que são monovitelinos e os gêmeos idênticos que são bivitelinos. Portanto, também é uma classificação que, devido a esse problema aqui, deve ser abandonada. A classificação que a gente vai adotar é a classificação correta de chamar os fraternos de dizigóticos e os idênticos de monozigóticos. O que quer dizer isso? Dizigóticos quer dizer dois zigotos. Então, esses aqui, tem dois zigotos. E esses de cá, um zigoto só. Como é que você forma um zigoto? Uma fecundação. Ou seja, um ovócito 2 mais um espermatozoide. Nesse caso dali, duas ou mais fecundações. Ou seja, você tem dois ovócitos 2 que vão ser fecundados por dois espermatozoides diferentes. Estava pensando, aqui comigo, esse café é o meu, né? Que eu deixei aqui, né? Você não tomou não, né? Perdeu a chance. Tá? Bem. Então, para você formar os fraternos, a menina tem que produzir dois ou mais ovócitos 2 e ter duas ou mais fecundações diferentes. Tá? Ou seja, um fraterno é igual você e seu irmão, ou igual você e sua irmã. Tem todas as diferenças genéticas de você e seu irmão, ou de você e sua irmã. A única coisa em comum que ele tem é que ele, os dois meninos, ou os dois meninos, ou um par de um menino e uma menina, tá? Sexos diferentes, foram gestacionados e se desenvolveram durante o mesmo período. Tá? Isso, na realidade, não transforma eles mais próximos do que você e um outro irmão seu. Ok? Bem. Esse caso aqui é diferente. O que acontece? Você teve um avócito 2 e um espermatozóide, uma fecundação só. Aí o que aconteceu? Óvulo, zigoto, por isso monozigóticos. Depois vem o quê? Clivagem, comorula. Depois vem o quê? Blastocisto, bilaminar e trilaminar. Nas fases de blastocisto e bilaminar, esse embrião pode se dividir em dois. Então, ele vai na fase de blastocisto até a fase de bilaminar. Ele pode se dividir. De novo, uma ligação da Bulgária. Esse pessoal da Bulgária está querendo me contratar como ministro da Educação, eu acho, né? Para estar me ligando quatro, cinco vezes por dia, mas eu já falo, não falei ainda não, mas que eu não sei falar búlgaro. Mas qualquer hora eu vou atender, vou treinar meu búlgaro para poder falar com eles, porque eu não vou, não posso ser ministro da Educação da Bulgária. Gente, todo dia tem ligação de Bulgária para mim. Todo dia. Não acreditava esse negócio de, dessas, como é que fala? Telemarketing, né? Que inferno que está isso. Virou a vida da gente. Aí eu estava vendo, finalmente, que parece que o governo vai tomar uma atitude. Há uns dois meses atrás, eu vi uma reportagem dizendo que, se você não quisesse mais receber ligações de telemarketing, era para você se cadastrar num site do Procon. Fui lá, eu me cadastrei, né? Achando que não ia ter mais ligação. Continuou do mesmo jeito. Aí eu descobri, nessa reportagem que o governo, diz que o governo vai fazer alguma coisa, está pensando em fazer alguma coisa, que, na realidade, é assim. A gente se cadastra no Procon, o Procon indica, a UGR não quer receber mais ligação de telemarketing. Mas a empresa pode acatar ou não. E aí, se você quiser, estiver chateado com a empresa, dela estar com esse comportamento, aí você tem que entrar com o pedido para que ela seja punida. Ou seja, ficamos na mesma. Aí agora parece que vai ser feito alguma coisa, porque isso aqui virou uma coisa impossível. Gente, eu recebo. Eu fiquei até feliz. O cara mostrou, falou assim, eu recebo 40 ligações por dia. Eu não recebo 40. Estou recebendo umas 10 que já me implica demais. Agora, receber, imagina, 40, 50 ligações por dia o dia inteiro, a noite inteira, é sem cabimento, né? Bem, então voltando ao assunto. Blastocisto, aqui 7, aqui 15 dias. Então, o embrião vai se dividir entre 7 e 15 dias, formando dois ou mais embriões. Então, esse é o gêmeo que a gente chama de monozigótico. Antes que alguém pense aí, não é possível você formar um embrião, por exemplo, com duas fecundações. Ou seja, imagina, você tem um ovócito 2 e vai ter entrada de dois espermatozoides. Se isso acontecer, não vai dar gêmeo, vai dar apoptose. Então, o processo não vai para frente. Tudo bem? Tranquilo? Então, é uma divisão que vai acontecer no blastocisto até a fase bilaminar. Bem, próxima coisa que eu preciso falar sobre gêmeos. Qual é a chance de você, menina, ter um par de gêmeos? Muitas meninas ficam doidas para ter filhos gêmeos, né? Não sei por que motivo, porque uma criança só dá muito trabalho. Duas, não é que dá o dobro do trabalho, dá muito mais do que o dobro do trabalho, porque uma acaba interferindo na outra. Então, se você tem uma criança que está dormindo e a outra começa a chorar, aquela que está dormindo acorda também. Então, é mais do que o dobro do trabalho. Se uma fica doente, pode passar a doença para a outra. Se uma não dorme, pode acordar a outra e não te deixar dormir também. Então, tudo isso acaba fazendo com que o trabalho seja muito mau. Mas muitas meninas têm a maior vontade de ter gêmeos. Qual é a chance de você ter filhos gêmeos? Primeiro, vamos começar com o desigótico. Para você ter gêmeos desigóticos, existe um, já bem estabelecido, um caráter familiar. Ou seja, uma herdabilidade. Significa, por exemplo, se a Amanda tiver na família dela casos de gêmeos, ela tem 30 vezes, 30% a mais de chance do que, por exemplo, a Mayara, que agora está fazendo coisa que não deve ali. Então, o que acontece? A Mayara tem chance de ter gêmeos? Tem. Mas, se a Amanda tiver casos de gêmeos na família, por exemplo, a mãe dela tiver, for gêmea, ela for gêmea, desigótica, as tias forem gêmeas desigóticas, a avó ser gêmea desigótica, ela tem 30% a mais. Não significa que a Mayara não tenha chance. Tem também. Mas, a chance dela é um pouco menor. Está certo? Então, existe esse caráter de herdabilidade no caso dos gêmeos desigóticos. Está? Agora, até pouco tempo atrás, se achava que esses de caos monosigóticos, a chance de ocorrência deles era igual para todo mundo. Só que pesquisas mais recentes estão indicando que não. que existem alguns fatores que estão envolvidos nesse surgimento desses gêmeos. O que aconteceu? Chamou a atenção para os cientistas que em todos os países do mundo você estava tendo um aumento na formação de gêmeos nas últimas décadas. Aí foram pensar assim, por causa da fertilização em vidro. Não. Se você elimina fertilização em vidro e pensa só no caso de gêmeos surgidos naturalmente, ainda assim o número de gêmeos tem aumentado nas últimas décadas. em regiões como a Europa, Estados Unidos, que tem bastante estudo e está claro isso. O que aconteceu? Foram investigar e descobriram que na realidade fatores do ambiente têm aumentado a chance de ter gêmeos. Inclusive, esses de cá, os monosigóticos. Então, quais seriam os fatores? Por exemplo, meninas que resolvem ter filhos mais tarde, mais perto da menopausa. Ou meninas que resolvem ter filhos depois de passar muitos anos tomando pílulas anticoncepcionais. Ou usando um outro anticoncepcional hormonal. Meninas que estão acima do peso ou acima da altura média para a população delas. Meninas que têm uma alimentação com muitos conservantes. Por exemplo, comem muito embutido, muito alimento industrializado e tal. Parece que todas essas coisas estão influenciando no eixo dos hormônios das gonadotrofinas. Principalmente o FSH. E ao influenciar esse eixo, parece que aumenta a chance de você ter filhos gêmeos. Portanto, olha que coisa interessante. O negócio hoje está ao contrário. Antes, se achava que se você passasse muitos meses, anos, tomando pílula anticoncepcional, a sua fertilidade, pelo menos nos primeiros meses após você parar de tomar pílula para tentar engravidar, a sua fertilidade ia diminuir. Antigamente era assim. Hoje em dia, a fertilidade não é alterada. Mas, se for alterada, ela vai ser aumentada. Você vai ter uma chance maior de ter, inclusive, filhos gêmeos. Porque, passar muito tempo tomando anticoncepcional, quando você retorna, parece que desequilibra um pouco aquele eixo do FSH e aumenta a sua chance de ficar grávida de gêmeos. tá? Então, parece que é isso. A gente não tem hoje a possibilidade do médico chegar para você e falar, Marina, sua chance de ficar grávida de gêmeos é, se você deixar para ter filhos mais tarde, se você estiver acima do peso, se você for mais alto que a média da população, se você estiver comendo no alimento isso e isso, a sua chance vai ser de X% a mais de ter bebês gêmeos monozigóticos. Não é possível se falar isso hoje em dia, tá? Mas, provavelmente daqui a uns anos o médico vai conseguir, à medida que as pesquisas forem andando, o médico vai conseguir te dar uma proporção, uma chance de você ter gêmeos desse tipo aqui. Portanto, fatores ambientais estão envolvidos na ocorrência dos monozigóticos, tá? No caso de lá, parece que é só uma, principalmente fatores genéticos. A gente pensa em gêmeos como uma coisa muito rara, né? E não é tão rara assim não. É um caso a cada dois mil nascimentos. Só que dois terços dos gêmeos são desigóticos. Portanto, pode ser, vamos supor, pode ser que a Larissa tenha uma irmã gêmea desigótica ou um irmão desigótico e a gente nem saiba. E se ele vier aqui para a sala, é como um irmão dela normal. Tá vendo? Por quê? Porque na realidade são como se fossem, são normais, não tem nada de diferente. A única coisa que eles têm é o fato de terem passado a gestação juntos. Tá? agora, os monos e góticos, sim, eles chamam mais a atenção. Tá? Mas eles são uma minoria em comparação com os gêmeos, com os outros tipos de gêmeos. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Agora, gêmeos, trigêmeos, quadrigênimo, quadrigêmeos, tá? Quíntocos, sextocos, são muito mais raros. Tá? E a gente está falando um caso em dezenas de milhares de nascimentos. Tá? E, mas acontece, eu já contei, não sei se eu contei aqui para vocês, o meu orientador do mestrado, a esposa dele teve três meninas trigêmeas idênticas, ou seja, monos e góticas no primeiro parco. Eles não queriam ter filhos. Aí teve três. Aí passaram alguns anos ela protegendo, tomando anticoncepcional, se cuidando, etc. Ficou grávida de novo. Novamente, trigêmeos. Só que agora meninos. Então, ele que não queria ter filho nenhum, ficou com seis em casa. Tá? Então, acontece. É raro, mas acontece. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Bem, gêmeos é um assunto que chama muito a atenção. Dentro da parte da embriologia, talvez sejam as coisas assim, o tópico que mais chama a atenção, né? Esse caso, por exemplo, ficou muito badalado o caso desses dois meninos. É um caso inglês. A mãe é moreninha igual a esse filho daqui, ó. igual o marido dela. A gente, na nossa, minha família, por exemplo, tem eu, clarinho, e a minha irmã, que é moreninha. Então, no nosso caso, aqui no nosso país, que a gente tem muita miscigenação, nada demais. Nada demais. Mas lá, não tem esse tipo de miscigenação, muito mais raro. O cara já estava meio desconfiado da mulher dele, aí quando nasceu um moreninho e um branquinho, ele foi para cima e pediu um exame de DNA. Surpresa. Esse é dele. Esse é do amante. Ou seja, essa mulher, durante o período fértil dela, ela teve relações sexuais com o marido e com o amante. como ela tinha dois alvós dos dois, um foi fecundado pelo marido e outro pelo amante. Aí isso. Pronto. Então, assim, é o que a gente chama de superfecundação. Acontece. Pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Então, tem vários e vários casos interessantes de gêmeos que a gente está sempre conversando. Então, isso aqui é a parte do texto que eu já falei para vocês. A gente já conversou sobre isso. O que eu quero agora é mostrar para vocês o compartilhamento de anexos e mostrar para vocês porque você chamar o idêntico de mono ou bivitelino de chamá-lo de mono ou vitelino é uma classificação infeliz. Então, vamos começar assim. Eu tenho aqui dois tipos de gêmeos que aqui nos meus modelos estão indicados assim. Essa história é engraçada. porque quando eu pedi para a moça fazer esses gêmeos, eu pedi para ela inicialmente fazer uma figura do útero, igual vocês estão vendo ali, com os gêmeos. Aí eu pedi para ela fazer de sexo diferentes. Ela fez. Se você olhar aqui, esse carinha é um menino e essa é uma menina. Mas é impossível de ver essa distância. Do mesmo jeito, esse carinha é um menino e essa é uma menina. o que acontece? Não, essa é uma menina e esse é um menino. O que acontece? Está muito difícil de ver. Aí eu falei com ela, faz o seguinte, põe um moreninho e um branquinho. Aí ficou muito fácil. Ou seja, os gêmeos desigóticos são claramente de cor de pele diferente. Os outros não. Ou são dois branquinhos ou dois moreninhos. Está bom? E do mesmo sexo, óbvio. Agora eu queria mostrar para vocês o seguinte, como é que eles se formam. Eu vou começar com esses de cá. Então normalmente o que você tem? Esse caso aqui. Duas secundações, dois blastocistos diferentes, um se implanta num canto e o outro no outro. Esse caso aqui. Esses gêmeos não estão compartilhando nada. Ou seja, eles têm âminio separado, córeo separado, e sacrovitelino separado. Ou em outras palavras. Eles são bicoriônicos, bivitelinos e biaminióticos. Concorda? Tá? Bi no sentido de T2. Tá? Agora, pode acontecer um caso como esse de cá, ó. Então esse é o mais comum. Pode acontecer um caso como esse de cá. Esses dois gêmeos, eles se implantaram proximamente. E quando se implantaram proximamente, o córeo de um e de outro se fundiu. Ficou um córeo único e deu uma placenta única. Esses gêmeos aqui, então, são bivitelinos, biaminióticos, mas monocoriônicos, porque tem um córeo único. Tem sacros gestacionais diferentes. Portanto, o que que está nos desigóticos sendo compartilhado? No máximo, o córeo. E mesmo assim, em casos que os gêmeos se implantarem próximos. Tá? Então, o que define o compartilhamento ou não de anexos dos gêmeos desigóticos é a distância da implantação, local da implantação. E o máximo que pode ser compartilhado é o córeo. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora nesses outros dois casos aqui, ó, de gêmeos monozigóticos. Vê bem. Olha aqui, ó. Uma fecundação só, um óvulo, um zigoto, uma clivagem e depois um blastocisto. Tá vendo? O que aconteceu com esse blastocisto? Ele tem um problema. Olha aqui, ó. Tá vendo? O embrioblasto ficou dividido no meio. Então, ficou com dois embrioblastos. Imagina, em cima do embrioblasto vai formar o âmido. Embaixo, o saco vitelino. Resultado, ó. Dois sacos vitelinos separados aqui e dois âmidos separados aqui. Então, esses bebês são bivitelinos, olha, bi-aminióticos. mas, o lado de fora é idêntico para ambos, ou seja, eles têm um córion único, são monocoriônicos. Resultado, olha como está a estrutura. Dois sacos gestacionais separados, mais uma placenta única. É isso aqui, ó. Que a gente tenha dois sacos gestacionais separados, mais uma placenta única. Já que o córion é único. Tá? Bem, aqui é um córion único. Nesse caso aqui, que é igual, em termos de ultrassom, a mesma imagem, uma placenta única também, com o córion fundido, se tornando único. se o médico for olhar esses gêmeos, ele não vai saber te dizer se são idênticos ou não, tá vendo? Por quê? Dois sacos gestacionais e uma placenta única. Pode ser desigóticos, pode ser monosigóticos. Só vai saber disso quando tiver com 12 semanas a separação do sexo, né? Se forem dois meninos, um menino e uma menina, é esse aqui, ó. Se forem dois meninos, pode ser esse, pode ser esse. Ou duas meninas, pode ser esse, pode ser esse. Então não dá pra saber. Pelo exame de ultrassom, não, porque a conformação é a mesma. Outra possibilidade, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, ao invés de você ter o embrioblasto que se dividiu ao meio, formou um embrioblasto em cima e um embaixo. Quando acontece isso, o embrião rasga no meio e dá origem a dois blastocistos separados. Está vendo? Olha lá. Está vendo a blastocélia? Ela vai arrebentar aqui e arrebentar aqui, deu um blastocisto aqui e outro aqui separados. O que que acontece? Normalmente, eles vão se implantar em locais diferentes. Resultado, você vai ter embriões com tudo separado, ou seja, bivitelinos, biaminióticos e bicoriônicos. Não estão compartilhando nada. Repara, esse aqui que é exatamente igual a esse de cá. O raciocínio é o mesmo. Se forem um menino e uma menina, esse. Se forem dois meninos, pode ser qualquer um dos dois. Duas meninas, pode ser qualquer um dos dois. Só vai saber na hora que definir o sexo com 12 semanas. Ou, se for menino e menina, né? Se não, se forem dois meninos ou duas meninas, só dá pra saber depois do nascimento, já que a estrutura é a mesma. Concorda comigo? Tranquilo. Agora, vamos olhar um último caso. Dois últimos casos. Embriões que estão se separando na fase bilaminar. Repara, um blastocisto em cima do blastocisto um core, um âminio, está aqui. Embaixo dele um sacro vitelino, está aqui. Em volta, um core, um unicórnio, está certo? Resultado. Vai formar dois bebês que têm o mesmo âminio, o mesmo sacro vitelino, ou seja, são monovitelinos e monocoriônicos, o mesmo core. Esses bebês surgiram porque o embrião bilaminar, o disco bilaminar se dividiu ao meio, está vendo? Resultado, dá dois bebês dentro da mesma bolsa gestacional. Nesse caso, então, compartilhou todos os anexos. Já, todos os três anexos, né? Âminio, core e sacro vitelino. O anantoide é um caso à parte. Você pode ter um anantoide só, que se divide para dois bebês, dando dois cordões umbilicais, ou você pode ter dois anantoides separados, tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, bebês monozigóticos com um sacro gestacional só, compartilham todos os anexos com esse caso, esse senão do anantoide, tá? E esse caso aqui é o mais raro de todos, de bebês que estão se separando bem aqui, no final do período aqui, perto dos 15 dias. Esses bebês têm uma separação parcial, tá vendo? E vão estar unidos. Bebês unidos são chamados popularmente de siamênes, mas a gente vai chamar de xifópagos, tá? Esses casos aqui, Então, o que você tem aqui nesse bebê? Esses bebês, eles tiveram uma separação parcial, estão presos, estão unidos. Esses são os craniópagos, mas você poderia ter uniões por outros lugares. Então, há duas possibilidades de formação desses bebês. Ou eles estavam unidos e voltaram parcialmente, ou eles se separaram e depois voltaram a se unir. São os chamados siamês popularmente, tá? Então, eu tenho esses dois casos para mostrar aqui para vocês. Esse caso é um caso de siamês, tá? Ou xifópagos, e esse caso aqui, são dois bebês separados dentro do mesmo saco gestacional. Tá bom? Então, no caso desses bebês monozigóticos, o que que a gente tem? Primeiro, antes de dar esse resumo final, vocês entenderam que os monozigóticos podem ser monovitelinos ou bivitelinos? Então, não faz sentido aquela classificação? Vocês entenderam que os dizigóticos, para se formar, a gente depende do local da implantação. No caso dos monozigóticos, depende também do local, é claro, tá? Nesse caso, por exemplo, aqui, que eu disse para vocês que ele não compartilha nada, se eles se implantarem proximamente, a gente volta naquele mesmo caso lá do dizigótico. Ou seja, vai unir um córeo com o outro e fica uma placenta única. Tá? Então, depende dos monozigóticos, do local de implantação e do período de separação, que é glástula ou fase bilaminar. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Deixa eu conversar um pouquinho sobre siameses para vocês. Com vocês. Bem, siameses são esses gêmeos unidos. São raros. para vocês terem uma ideia, é um parto que vinga a cada 200 mil nascimentos. Na maioria dos casos, esses gêmeos siameses unidos, eles morrem. Tá? Então, por isso são mais e mais raros. E é por isso que quando a gente tem um caso de siameses aparece na televisão, né? É um fenômeno muito raro. Os gêmeos são chamados de siameses devido a um par de gêmeos que eram unidos aqui pela barriga na região do fígado que nasceram no século XIX num país que se chamava na época Sião, no sul da Ásia. Esses gêmeos foram descobertos por um empresário, foram levados para a Europa e da Europa para os Estados Unidos e lá eles se apresentavam. Na época era muito comum a gente ter, entre aspas, aquele tipo circo dos horrores, né? As pessoas iam para ver uma mulher muito gorda, uma mulher que tinha muitos pelos no corpo, que era, chamava de mulher barbada, um anãozinho, um cara que era muito grande e todas as coisas que eram, saiam um pouco do padrão e que eles consideravam aberrações e as pessoas pagavam para ir. E esses gêmeos foram participar desse tipo de coisa. E eles não eram bobos, começaram a ganhar bastante dinheiro com as apresentações, logo, viraram seus próprios empresários e durante a apresentação para chamar o público, o empresário que levou ele do Sião para a Europa chamava eles de gêmeos siameses. Por isso que foi criado o nome. Eles ganharam um dinheirinho, viraram seus próprios empresários e continuaram ganhando dinheiro com isso sozinhos, foram para os Estados Unidos. No interior dos Estados Unidos eles compraram uma fazenda, largaram, juntaram o dinheiro, compraram a fazenda e foram ser fazendeiros. Largaram o ramo dos espetáculos e foram ser fazendeiros. Na fazenda eles construíram duas casas separadas, uma para um, uma para a outra. E namoraram e casaram com duas gêmeas idênticas lá da cidade, mas que não eram unidas, casaram com essas duas moças. A família delas na época não gostou, mas foram conhecendo os caras e pronto, aceitaram. Aí o que eles fizeram? Eles eram muito certos, então para evitar a briga entre as duas irmãs eles deram uma casa para uma, uma casa para outra. E eles viveram o resto da vida deles inteira, entre uma casa e outra. Dormiam um dia numa casa com uma esposa, no outro dia dormiam na outra casa com a outra esposa. Parece que deu certo, porque juntos eles tiveram mais de 20 filhos, tá? Então assim, tiveram muitos filhos com as esposas e acabaram depois de alguns anos já velhinhos morrendo. Então um morreu, quatro horas depois morreu o outro. O engraçado e o triste da história é o seguinte, na realidade, depois de mortes eles fizeram uma dissecação dos cadáveres e descobriram que eles eram unidos só por um pedacinho do fígado, aqui ó, só por um pedacinho, qualquer um, até a gente poderia ter operado eles. Era só cortar aquilo ali, dar alguns pontos e estava resolvido. Mas como a medicina não era desenvolvida na época, os médicos tiveram medo de operá-lo. E aí eles ficaram unidos até o resto da vida. Esses dois caras, então, os gêmeos que vieram do Sião, gêmeos siameses, acabaram dando nome para todo tipo de gêmeos siameses que a gente tem por aí. os chifócomos, que podem ser unidos pelas mais diversas partes do corpo. Outro dia mesmo aqui em Campinas foi, na verdade, nos últimos dois anos foram operados, eles fizeram quatro operações com gêmeos siameses que eram unidos pelo topo da cabeça. Duas meninas lá do Ceará, elas vieram e foram operadas aqui, foram feitas quatro operações em que a cabeça delas foi separada aos pouquinhos. aí essa semana, semana passada, eu acho, elas apareceram na televisão já no colo da mãe dizendo que elas estavam já na fisioterapia e tal e que já estavam se recuperando muito bem. Então, são eventos extremamente raros e que são, chamam muito a atenção. Eu tenho até um filme que hoje não vai dar para mostrar, mas eu vou ver se eu consigo colocá-lo no YouTube e depois mandar o link para vocês que conta as suas histórias desses gêmeos, inclusive dos siameses originais e de outros gêmeos. Então, tem gêmeos siameses aí muito famosos. Para vocês terem uma ideia, esses dois gêmeos siameses originais, eles foram os que viveram mais tempo, mas há alguns anos um par de gêmeos, dois senhores que aparecem lá, eles bateram o recorde de longevidade desses gêmeos siameses originais. Esses dois senhores, eles são unidos pela perna aqui embaixo. Então, eles têm quatro pernas, só que duas funcionais e duas que não servem muito para nada. Então, eles são unidos pela perna, pelas pernas, aqui pela região dos quadris. Também, lá mostra o caso de duas meninas que são unidas aqui, também pelas pernas, mas são unidas, elas só têm dois pezinhos, duas perninhas. Uma é de uma, outra é de outra. Uma tem um braço, outra tem outro braço. E elas são unidas aqui pelo tronco, assim, essas duas meninas, elas são muito famosas. Elas, na época do filme, elas eram crianças, o filme é mais antigo. hoje, hoje elas são já adultas e elas têm até um programa de televisão lá nos Estados Unidos. Então, não é um programa de aberrações, é um programa delas lá. Então, assim, são bem famosas. Também lá mostra o caso de duas meninas norte-americanas que são unidas aqui, pela cabeça. Então, elas são muito unidas. e na época, ao pesquisar os médicos para fazer a operação, os médicos disseram que uma tinha praticamente chance nenhuma de sobreviver à operação. Então, elas acabaram optando para ficarem unidas. Mas o caso delas é bem chocante porque elas são presas pela cabeça. E aí, o que acontece? Tudo que uma faz, a outra tem que parar de fazer. Então, por exemplo, você acha que esse caso, elas ficam meio que vegetando, que nada. Uma é cantora sertaneja lá nos Estados Unidos, a outra faz não sei o quê e, inclusive, uma delas resolveu mudar de sexo nos últimos anos. Então, ela resolveu e virou homem. Então, fez um reposicionamento lá da opção sexual dela e virou homem. Então, assim, a gente acha, eu vou mostrar para vocês, depois queria que vocês dessem uma olhada no segmento da história dessas pessoas, a gente acha que, muitas vezes, só a gente que tem problemas, a gente esquece que existem pessoas no mundo como essas pessoas aí, que acabam tendo muito mais problemas do que a gente, mas que procuram levar uma vida normal com nós mesmos. Então, naquele momento que a gente acha que a vida da gente está uma merda, a gente tem que pensar que existem pessoas que estão numa situação, não só esses casos, mas existem pessoas que têm uma situação muito pior do que a nossa. E, às vezes, eu acho que a gente fica chorando de barriga cheia, não é isso? Tá? Bem, então depois eu vou ver se eu consigo fazer o link para mostrar para vocês lá no WhatsApp para vocês poderem ver a história desses gêmeos que é bem bacana. O que eu queria contar para vocês agora, continuando o assunto dos gêmeos, é contar o caso dessa mulher aqui. Essa mulher é uma americana que se chama Nádia Suleman. Ela é um dos dois únicos casos de pessoas que tiveram óctopos. O máximo que a barriga da menina aguenta são oito filhos. Gerar oito filhos ao mesmo tempo. Só que é tão raro que a gente só tem documentado só dois casos. Dessa menina, que é o mais recente, de 2009, e um caso, alguns anos antes, de uma menina, também é resultado da inseminação artificial, de uma menina que teve oito filhos, mas que um nasceu no momento do papo. Então vamos falar um pouco sobre a Nádia. A Nádia sempre gostou muito de criança, sempre. Tanto é que ela já tinha seis filhos antes dela fazer essa inseminação. Todos de inseminação artificial. Todos bebê de proveta. inseminação in vitro, né? E ela resolveu, magrinha, tá vendo? Resolveu que ia fazer mais uma inseminação. Só que, na época, ainda se fazia o que hoje não se faz mais, que é colocar dentro da barriga da menina, dentro do útero, muitos bebês. Hoje em dia, você põe um, dois, três, não põe mais do que isso para evitar um problema como esse. Tá? Esse problema aí deu certo. Mas, nesse caso, deu certo. Mas, na maioria dos casos, costuma botar a mãe em risco e, óbvio, resultar na perda dos bebês e até ter que retirar o útero. Então, esse caso aqui, ela, quando descobriram que ela estava grávida de oito bebês, o médico deu a solução para ela, a opção para ela de retirar os mais fracos. É o que se fazia na época. E aí, ela falou que não, que ela não queria, que ela queria manter a gravidez. Aí, olha ela, olha como ela ficou. Aqui, ela ainda estava um pouco mais no começo, tá? Depois, ela teve que ficar só deitadinha, certo? Porque ela tinha oito bebês ali. Acabou dando certo e aí está a turminha da Nádia, olha aqui, olha lá. Aqui, olha, tem uma menina tranquilinha, olha, um está chorando, outro chorando, outro chorando, esse começando a chorar, esse querendo dormir e esse aqui deve estar brincando com alguém. Esse aqui, esse menino aqui, já é o filho de outra inseminação da Nádia, tá vendo? Aqui do mesmo jeito, mais uma menina, mais outro menino, tá vendo? Ela tem seis, mais essa turminha. Olha a cadeira de papinha das crianças. Aqui não é festa de aniversário não, aqui é o café da manhã da turminha, tá vendo? Aqui, foram as compras, olha, só de carrinho cheio de bebê são três, não é um carrinho não, tá vendo? Então, assim, é tremendamente complicado, olha, ao invés de você ter um carrinho de bebê, aqui você tem um ônibus de bebê, tá vendo? Então é muito complicado, tá? E, para vocês terem uma ideia, o que a Nádia fez? Parou de trabalhar, virou agente dos bebês dela, e ela deu sorte que muita gente resolveu ajudar. Então tem gente que está patrocinando os bebês, dando fralda, dando leite, gente dando para eles. Teve um bando de pessoas que eram voluntários que ajudavam ela a cuidar dos bebês. Você tem também gente que resolveu pagar o estudo das crianças, gente que resolveu, firmas que resolveram fazer propaganda com os bebês, né? Que hoje estão o quê? Isso é 2009, então eles estão de 10 para 11 anos. Então a turminha já está maiorzinha, né? Como eu disse para vocês, esse é o segundo caso, o primeiro caso está aqui, também nos Estados Unidos, de uma menina de ascendência nigeriana, também fruto de inseminação artificial. Se você contar, na realidade você tem sete e não oito. É porque um morreu no momento do parto. Aqui, a turminha da Nádia. Bem, olha que coisa interessante. Não foram feitas, não foram colocados oito no útero dela, não. Mas olha o que aconteceu. Esse aqui se dividiu, virou um par de monozigóticos. Do mesmo jeito aqui, esses dois meninos, Macai e Jeremia, também virou um par de gêmeos monozigóticos. Então ela tem gêmeos desigóticos e monozigóticos ao mesmo tempo. E aí, olha o tamanhozinho dos bebês. O maior deles, o que é muita sorte, incrível, eles nasceram com bom peso em comparação com outros, para você ter uma ideia, o maior tem 1,3 kg. O menorzinho, que é esse carinha, cadê, 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 esse aqui, Macai, 700 gramas. Qual que é o peso médio de uma criança de parto, parto único ao nascimento? 3,3 kg. Então são todos muito pequenos e a chance de um bebê tão pequeno assim de vingar é muito pequena. Para vocês terem uma ideia, olha aqui, o que acontece com o bebê aqui em idade gestacional. A gente espera, então, 38 semanas, vírgula 6, um parto simples, com a criança tendo 3,3 kg de peso médio no momento do parto. Gênesis, ela vai para 35 semanas, olha como cai. E, 2,3 kg. Repara, 2 bebês com 2,3 kg dá 4,6 kg. A mãe fica com mais peso do que num parto simples. Mas, cada bebê perdeu nessa brincadeira um quilo. Está certo? Trigênesis, triplos, né? de 35 caiu para 32. E olha, 1,6 kg. Quádruples, 30 semanas. Olha, de 38,6 para 30 semanas. 1,3 kg. Lembra que eu falei que um dos filhos da Nádia tinha 1,3 kg? Está vendo? Que é um peso de quadro. Então, foi até bom. O normal é que você tivesse crianças com bem menos de 1 kg. Bem, então, o que acontece? A chance de ter problema para a mãe e para o bebê é enorme. Então, esses partos, por isso que eles são tão raros. Quando a gente vê um nascimento de quadro, de quíntuplo, de trigênesis até, a gente sempre pensa que legal e tal. Mas, isso acaba sendo uma raridade. Porque, na maioria dos casos, não dá certo. Acaba não conseguindo levar a gravidez para frente. E se você tem um caso desse, o risco, inclusive, da mãe perder o útero, ter que retirar o útero, é enorme. Então, existe uma série de problemas nesse processo. Então, ter gêmeos acaba, no final das contas, não sendo tão bacana assim. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa que costuma acontecer naqueles gêmeos que estão dentro da mesma bolsa gestacional, nesse caso aqui, ou até aqueles gêmeos que acabam tendo uma placenta única, como nesse caso de gêmeos desigóticos, monosigóticos, e no caso dos gêmeos desigóticos, que é aquele outro com cores diferentes, é que pode acontecer o que a gente chama transferência placentária. Ou seja, por azar, a maioria dos vasos sanguíneos está levando nutrientes para um bebê e o outro fica sem. Olha o que acontece. Um bebê acaba até crescendo mais do que o esperado, o que não é bom para a saúde dele, e o outro fica pequeno demais. Parece que aqui a gente colocou um bebê de dois, três meses, com um bebezinho prematuro. o que não é verdade. Na realidade, eles são irmãos gêmeos, idênticos, inclusive. Eles têm o mesmo, eles têm a mesma idade. Mas o que aconteceu? Esse carinha aqui não recebeu nutrientes, está vendo? Esse aqui acabou recebendo demais. Esse teve prejuízos e esse aqui teve prejuízos enormes. Então, é uma história complicada. O que a gente chama, o que aconteceu, o que a gente chama de transferência placentária. E nesse caso, da placenta ser sub, ser dividida entre dois ou mais irmãos, o risco é grande de a gente ter problema. Tudo bem com isso aí? Dúvidas, hein? Tranquilo? Bem, eu queria mostrar, então, só para encerrar, uma figura que eu fiquei desenhando, que eu já até postei lá no grupo do WhatsApp, mas eu queria mostrar aqui, que é aquela história da bexiga caída, né? A bexiga da menina está para fora. Essa parte que está aqui, para fora é a parte dentro da bexiga. É isso que eu contei para vocês com o problema do úrico, né? Aquele ligamento suspensor da bexiga que ficou enfraquecido devido a algum parto normal ou devido a algum outro problema. Então, essa bexiga sai para fora, tá? Então, você tem que fazer uma vigilar paroscopia para colocar essa bexiga, posicionar ela no local de novo, correto, prendendo esse ligamento suspensor da bexiga. Tudo bem, gente? Tranquilo? Era isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Avisos. Nossa prova é sábado, tá? Das oito ao meio-dia, no mesmo esquema que vocês conhecem, na mesma sala, do mesmo jeitinho, tá? Bem, o que nós teremos sábado? Uma atividade que vai dar aquele último ponto. Essa atividade consta dos esboços, dos desenhos, dos modelos, os últimos são esses de gêmeos, que tem que ser feito na presença das meninas, das monitoras, tá? Se não fizer, seu nome não está na lista, e aí você perdeu o seu tempo. Tem que ser feito junto com elas, tá bom? Se você fizer os esboços e responder um questionário, vocês já viram que eu coloquei lá no campo virtual uma aula de revisão? Está colocada lá, ontem eu avisei para vocês pelo WhatsApp, tá? Que eu tinha arrumado os vídeos, colocado os vídeos lá, tá? Então os vídeos, todos os vídeos, acerta eu acho que o vídeo de sistema nervoso, está colocado, estão colocados lá, inclusive esses da aula de hoje. E abaixo, está colocado, logo abaixo, no mesmo tópico, logo abaixo, está escrito vídeos 2019, acho que esse é o tópico, vídeo aulas 2019, logo abaixo, tem dois vídeos, que é um vídeo dividido em duas partes, que é o vídeo de revisão. Nesse, para esse, nesse vídeo, em relação a esse vídeo de revisão, vão ser feitas algumas questões, algumas perguntas, tá? Essas perguntas vão ser entregues na forma de questionário, até sexta-feira, meia-noite, essa sexta próxima, tá? Então, dia 28, né? 11h59. Então, quem fizer os esboços e responder o questionário, daquele jeito que vocês sabem que tem que ser feito, vai ganhar mais esse ponto, é o último dos 12 que eu estou distribuindo. Você fez a prova sábado, as meninas vão me entregar essa semana os últimos questionários que faltam. Vai ficar faltando só o questionário de sábado, tá? De sexta para sábado. Elas vão dar uma olhada, durante a semana que vem eu ponho essa última nota. Eu vou ver se eu consigo colocar as notas, já, os 11 pontos que foram distribuídos para vocês. Para todo mundo já vir para a prova de sábado, mais tranquilo. Tá? Mas, fique tranquilo, por exemplo, Zé, se você fez todos os questionários certinhos, sem ter copiado de ninguém, sem ter copiado da internet, sem deixar nada em branco, exceto naqueles casos em que não estava no vídeo, e aí você escreveu, né? Perguntei uma resposta, não foi encontrado no vídeo, pronto. Se você fez tudo, você tem os 11 pontos. Pode ficar tranquilo, pode contar com eles, tá? Se você não fez direito, aí, você vai abater os pontos ali. Tá combinado? Então, quem está certinho não precisa se preocupar. Quem não está, já sabe quantos pontos tem, quantos não tem. A gente, todo semestre, a gente olha para a gente não ter problema. Combinado? Aí você vai ter uma nota no sábado. Se você foi aprovado, beleza, boas férias. Tá? Se você não foi aprovado, tá? Se você não foi aprovado, você vai fazer a prova de recuperação. independe de quanto você ficou na prova 3 no sábado. Se você tirou menos de 60, mais de 60, você vai poder fazer a recuperação final, que vai ser no outro sábado e vai ser só sobre a matéria, essa matéria aqui da prova 3. Lembra que na prova 3 também cai contracepção. Tá? Tá combinado? Alguma dúvida? Algum comentário? Então eu agradeço com vocês e espero vocês no sábado. Tá? Obrigado. Oi? Vou fazer a chamada.